O que vocês vão fazer? Vai, vamos gravar. Diga lá. O que você vai fazer? Vai, vai, vai. Calma, calma. Olha, olha, olha a outra mão. A cocó. A cocó? O que o irmão fez com você? Como que o irmão fez com você? Fez o quê? Fez vídeo. Carol, o que ele fez com você? Vídeo. Você gostou do vídeo? Então. Mais. Mais? Vamos gravar. Espera aí, só deixa o irmão... Abraça ele, beija ele. O que você quer fazer mais? O que? Olha aqui pra mim. Mais o quê? Vídeo. Com quem que você quer fazer vídeo? Possei. Possei com o vídeo já. Carolina, com quem que você quer fazer vídeo? Com quem? Vai, fica em pé aqui pro irmão gravar. Ó, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Possei com o Côteo. Olha lá. Ó, vai. Senta, ó. Fica sentado, ó. Ó, vamos lá. Colocar os 60 segundos. Meu Deus. Vai, ó. Vai lá. Deixa o irmão fazer. Não, não mexe, não mexe. Não mexe, não mexe, não mexe. Olha pra câmera. O que aconteceu com o olho da Carol? Deixa eu ver. Irmão. Irmão. Vai lá. Deixa o irmão fazer. Não, não mexe, não mexe. Não mexe, não mexe, não mexe. Vamos ver. O olho da Carol ficou torto. Carol, o que que o irmão fez com você? Não, tá lá no dele. Tá lá no celular dele. Não, não.